Olá, meus amores! Esse vídeo é especialmente para você que me escreve dizendo eu sou gordinha, eu não consigo achar os meus ossinhos. E eu falo tanto, né, desses ossinhos do quadril. Então, vai uma ajudinha aí para você achar os seus ossinhos e aprender a interagir melhor com o seu corpo, porque eles estão aí, acredite, tá? Vamos lá, você vai se deitar para procurar esses ossinhos. Deita, coloca as pernas assim. Aí você vai levantar o seu quadril, tá bom? Levantou, ó. Quando levanta, ó, a tendência é a barriga espalhar mais aqui e você vai procurar aqui, ó. Você pode dar uma puxadinha na barriga também com a respiração, fazendo assim, ó. Aí você roda aqui, ó, movimenta aqui para um lado, para o outro, para você entender onde eles se encontram, tá bom? Vira de lado. Ó, você precisa encontrar esses ossinhos que eu tanto falo. E acredite, eles estão aí. E o fato de você ser gordinha não atrapalha em nada a sua performance na dança do ventre. Muito pelo contrário. Isso porque a dança, ela é do esqueleto e da musculatura. Então, ela envolve o corpo todo. Você precisa, sim, encontrar os seus ossinhos, reconhecer melhor o seu corpo, mas precisa também entender que essa carninha que balança, ela é bonita de ver, tá bom? Essa pele que veste a gente, ela pode ser coberta, se assim você se sentir mais confortável, ou ela pode ficar amostra. Não é necessário colocar a barriga de fora se você não quer isso, tá bom? Para dançar, você precisa apenas permitir que o movimento flua e ele aconteça dentro desse templo lindo que você só precisa decorar. Eu tenho certeza que se você decorar... O que é decorar, né, gente? A gente vai se vestir, vai se adornar, vai se enfeitar. Vai se ver de uma forma que se olha no espelho e se diga, nossa, tô mais bonita, tá bom? E aos poucos, permitindo essa movimentação, principalmente dessa região que fica tão estática ao longo do dia. Seja por trabalho, muitas horas de estudo, o ato de caminhar em si, ele não pede tanta movimentação do quadril. Então, procura movimentar sentindo esses ossinhos aqui. E se tem muita gordurinha aqui nessa região, respeita esse momento. Se você sentir um chamado para emagrecer de forma saudável, que isso venha de dentro do seu coração e não por nenhuma imposição social. Sempre pensando na sua saúde, no seu bem-estar. E sempre tenha dança como uma amiga para te conduzir e te apoiar nesse processo de autoaceitação do seu próprio corpo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. E se você quer dicas como essa, no meu curso online, eu tenho lá, compartilho várias outras dicas inéditas. Eu vou deixar o link aqui para você que está querendo aprofundar esse conhecimento, tá bom? Um grande beijo. Obrigada. Até a próxima.